Agora, tô fazendo um filme, a Bete imitando o Paulo quando vai voar. Vamos lá, Betinha. Por favor, imita aí. Como que eu faço quando eu vou voar, Bete? Bete! Meu, tem que voar amanhã lá pra casa. Não, vira pra câmara aqui. Aí, claro. Como que eu fico, Betinha? Puta, que pariu, meu! Fazer um voo fantástico! Caralho, meu, que voo, cara, que eu fiz! Luiz, Beto, Luiz, cara, tem uma vela aqui pra vender, meu, duplão. Parece um nóio de Paragrade, meu Deus do céu. Luiz, fica assim, procurando alguma coisa pra vender, pra trocar por Paragrade. Iniciado, pelo amor de Deus. Que dói, amor. E o que mais? E o que mais, Beto? Parou por aí? O que mais que eu faço? E quando eu chego quebrado em casa? Chega assim, né, em fachada? Deixa eu ver. E pra fazer xixi? Quem te segura pra fazer xixi, né? Sobra pra quem? Esse foi um desabafo da esposa de um voador de Paragrade. Me desculpe os amigos, mas esse vídeo eu vou ter que colocar no YouTube. Assistam como passa a esposa de um veinho voador. Fica por aqui um abraço a todos os voadores. Tá bem tudo pra casa. 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 Obrigado.